Um abração de 110 de live em segundo aí não vai fazer isso, né, tá bom. Não, é sério. Pior que faz, velho. Pior que faz, velho. Caralho, peraí, tem que aumentar um pouco, velho. E é, mano. Tem que aumentar um pouquinho. Eu adoro que você é de multiple. Ah, peraí que eu tenho que habilitar o áudio também pra toda a sala. Pra eu poder escutar os caras falando. Como? Toda a sala. Você vai na configuração do áudio ali. E o meu tava só pro grupo. Pra não ficar ouvindo os caras falando no multiplayer, entendeu? Ah, tá. O multiplayer é muito barulhento, aí eu tiro um pouco do... Do som de... Do som de efeito. Aí, pra quem gosta, tem a P90 aqui. Imagino. Eu tô com a 12, né? Nós temos 12 mil, vou lá em cima. Tem loja aqui? Não tem não, né? Tem, tem loja aqui. Tem aqui, comigo. Eu vou no outro navio. Aqui, ó. Toma aqui, então. Já foi? Já foi, já foi. Ah, então tá bom. Já foi. Só vem, então. Caralho, que nervoso, mano. Que eu achava que vocês tavam no navio e já tinha um cara do meu lado. Pode ser também. Eu acho que é castelo. Vou pegar uma maniçãzinha aqui. Padrão, né? Ih, tá dando merda, sabe aonde, né? É, é lá no... Só que assim, tem um outro time abrigando com os caras. Os caras estão lá, na janela aqui. Vamos lá pra cima disso? Ih, maria deus, tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ah, então vamos pegar esse time de baixo primeiro. Caralho. É assim? Então vamos para. É porra, é assim? Quebrei, tá? E eles me quebraram. Ah, eu não tô conseguindo ver esses caras, mano. Aqui, ó, aqui, ó. O time de cima aqui. Derrubado lá. Derrubado aí, Grêmio. Aí mesmo, joga a bomba ali, joga a bomba ali. Joga a bomba na janela, Grêmio. Joga a bomba na janela. Quebrei colete, joga a bomba na janela. Ai, mano, eu não consegui, hein? Eu joguei, eu joguei. É a bomba, não quebrou nem colete. Derrubei ele, derrubei ele. Tem outro aqui fora, galera. Tem outro aqui fora. São dois times, tá? Ah, tão brigando. Quebrei. Colete. Colete nele. Caralho, derrubei os caras. Ninguém morreu quando descer, mano. Corta minhas costas. Caralho, mano. O cara tava aqui de tocaia. Ai, pui te olhar, tomei no cu. Puta que parede, o cara tava de tocaia, mano. Puta, pui te olhar, mané. Tomei no cu. Pô, o cara tava de tocaia aqui, não faz um barulho. Não se mostra. O cara é horroroso, mano. Puta que parede. Deve ter voltado de paraquedas, não. Só pode. Na sua esquerda, tem, tá? Que cachorro aí, mano. Meu cachorro. Será que é, é, é... É um blueprint novo, esse cachorro? Veio junto com o pacote? Opa, um vant. Veio junto com o controle, é. Mano do céu, o cara tá pousando aqui. Vocês caíram na caixa? Eu caí, vem. Viemos, é. Viemos na caixa. Banheirinho, hein. E... Eu vim lá de cima. Tem plate tu, não, né? Não, tem plate. Você quer? Não, não. Tô, peguei uns aqui. Cai agora, né? Cai com dois só. Eu tenho duas plates aqui. Pegar essa daqui, tá? Epo. Eu acho que ela tá ainda no castelo, hein. Só escuta o barulho. Não, mas os caras tão lá muito campeão, hein. Botaram o... Não, eu dou bala nos caras. Aí derrubei um, derrubei dois. Aí o cara apareceu em silêncio. Que porra? Contigo, Grilma. Já entrou sem colete. Outro, outro aqui fora. Opa, onde? Onde dele. Em direção ao navio. Em direção ao navio. Mano, eu não sei onde é. Sem colete. Ah, não. Porra, me deu, porra. Peraí, eu vou te ajudar aí, T-Rex. Outro, outro. Na direita, na direita. Aqui, ó. É um, calma, T-Rex. É pra trás. Ah, você não acredita que você não pode ser doido? Ai, caralho. Caraca, olha só. Ele virou jogando. Grudou a mim, né? Estão voltando? Vou abrir caixa. Ih, falta de patos. Estão te caçando aí. Vai pela praia, T-Rex. Estou demais, cara. Pega o carro. Vai de carro. Boa. Estou lá pra frente. Não vai dar não, Grêmio, mano. Ele é apertado. Ah, gente, eu nem caçou no Pablo, não, mano. Caralho, tem muita gente ali, mano. Não sei se eu vou ali no castelo. Ah, o cara pegou o meu loot. Cadê o Pablo? Acho que eu vou no Pablo. Tinha uma... A caçada tava mais ou menos aí, ó. Ah, ele roubou. Então, vamos adiantar. Tem esse aqui, feirinha. Feirinha, talvez, né? Vamos ver como é que tá a feirinha. Feirinha não tem tiroteio. É, a feirinha. Olha, tem loja. Não, loja não rola. Feirinha não tem mais nada. É tudo limpo. Já limparam tudo. Caralho, mano. Não tem nada. Limparam a feira, mano. Só sobrou a... A xepa. Vou cair aqui. Caraca, sobrou só a xepa. Vamos RPK aqui. Redorenta. E uma estrelinha e uma plate. Estrelinha. Eu vou aqui por baixo, ver se tem alguma coisa. O túnel, pra ver se tem uma grana. Caralho, o cara tá do lado, mano. Naquele prédio do hospital. Não hospital. É... Laboratório. Eu tô no... Eu tô no túnel aqui, galera. Já tô indo pra aí. Eu tô no prédio. Tá no prédio, eu tô na... Eu tô na feirinha. Ah, show. Achei meu loadout. Tá no teto, Pablo. Não, ainda não. Não, vou pegar. Estou pegando aqui. E cai. Que isso, teto? Eu tô roubado aqui. Tinha uma mina aqui embaixo. Mas não tem ninguém, não, né? Dá pra subir? Não, a galera tá no morro. Dá, dá pra subir. Upa, tem alguém comendo. Ah, bem manso. Eu comei fosta, mano. De onde esses caras vieram? Não, eu vi, mano. Só era porra. Eu dou tiro de... De metralhadora. Meu pau. O cara tomando tiro. O cara tomando tiro. Aí tá pulando. Porra, mano. Dá uma boa. Queria ter essa habilidade aí de... De fugir de bala assim. Realmente parece que a gente tá... Jogando numa internet mais lerda. Porra. O cara entra tomando tiro. Tá de costa tomando tiro. Olha pra mim e me dá um tiro de escopeto e me mata. Caralho, mano. Pô, eu achei que eu não fosse conseguir chegar no nível... No nível... 1050, mas... 1050? É, falta... 20 dias, né? Pra... Acabar o passe. Ah, pô, tu já tá no mil. 18 dias. 18? Eu acho que falta 18, né? 1050 é o máximo desse passe. Caraca, mano. Como é que tu sabe? Onde que tu descobre? 1050 é o máximo desse passe. É, porque... 1050 por cada temporada, eu acho. Entendeu? Hum. Toda temporada teve um... É... Não, é... 300 por cada temporada, se eu não me engano. Ah. Ah, entendi. Tipo assim, a... Você sobe até os 50, aí depois dos 50, né? O que é o padrão. Todo mundo sobe até os 50. Depois que você chegando aos 50, começam os prestígios. Entendeu? Entendi. Pô, nem tem loja de prestígio dessa vez, né? Não, não tem. São só os desafios. O que é até mais interessante o desafio, né? É. Você tem um... Agora ele... Antigamente tu comprava blueprint, né? Agora é só a skin. É só uma palincarga, né? Mas o desafio vira uma... Só pode fazer a missão, cara. É a diversão. É isso. Caralho, eu fico... Olhando como o cara devia... Dessa bala, mano. Caralho. Cês tão jogando em que arma? MP7. Eu tô jogando com a TACV ainda, cara. MP7 e... TACV, né? Eu tô com a TACV e o ISO. Eu tô com uma diferente, cara. Eu tô com a... A K-74U. A K-74U, não. Eu tô... Às vezes eu jogo com a K-47. A K-4762, né? O recolho dela tá muito alto pra mim, cara. Eu tenho parado de jogar com ela. Eu gosto dela pelo designer dela. Mas caralho, o recolho dela tá foda, mano. A K-47. A K-4762. Ah, vamos no navio mesmo. Vamos? Vambora. Tem loja lá? A gente tem que subir. Não tem, não. Lógia é no... Vou cair no primeiro aqui, tá? No pôr de gasolina. Beleza. Se não tiver ninguém cair no objetivo, eu caio no outro. Vou pegar um helicóptero pra gente, que a gente, quando fizer dinheiro, vai na loja. Deixa eu fazer lá. Esse filhado da puta vai pegar o helicóptero também, cara. Não, a gente vai achar aqui uma loja. A gente acha uma loja aqui, cara. Fica tranquilo. Caralho, já peguei o helicóptero com metade do... Entendi, não. Porra. Caralho, mas não. A gente acha uma arma boa aqui, mano. Show que eu loadout? Não. Não. Não tem um monte de 13, que é maneiro. Só eu não. Os caras tão brigando lá. Estão brigando ali. Carro. Estão indo lá pegar os outros caras, mano. Lá na direita, lá no pôr de gasolina, tá foda. É? É. Vou mirar então. Tá mesmo. O carro até passou pra lá. Ó, aqui em cima, aqui em cima. Reto aqui. Viu onde eu marquei? Não. Ah, tô vendo. Agora tô vendo. Aí, aí, Grêmio. Tem um aí. Então desceu, então desceu. Tchau. Tô marcando mais dois pra cá. Opa. Passou um sniper aí. Nossa. Não deu a cara, gente. Não deu a cara, gente. Ali, ó. Errei. Acertei. Errei. Caralho, mano. Acertei também. Boa pela... Opa. Outra casa, outra casa ali. Muito quebrado. Pô, errei, mané. Ih, aqui dentro. Minha escolha passa. Pô, sozinho. Sozinho, abaixado ali com medo. Com medinho. Sozinho. Abaixado no cantinho. Em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo. Se você entrar, o... Raspberry. Não, pro outro lado. Esquerda, a esquerda, o Raspberry. Ele tá no cantinho. Esquerda. Ah, e aí mesmo, Grêmio. Hum, passou o laser. Ah. Tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois. Tem dois? Tem dois, tem dois. Eu tomei tiros de dois lados. É isso mesmo. Naquele can... Não, naquele cano eu acabei de ver. Naquele cano eu acabei de ver. Caralho. Eu tava do lado de fora. Caralho, filho da puta. Eles estão aí dentro? Quebrou vidro, hein? Agora eu não sei de onde. Ataque neles aí, tá? Ataque meu. Vou tentar pegar colete aqui, que eu tô muito morto. Olha que colete aqui, Pablo. Caralho, eu tô sem colete assim, mano. Caralho, eu tô sem colete assim, mano. Ah, o cara. Ah, o cara. Ah, o cara. Os caras que estavam aqui foram pra onde? Se mataram? O cara do teto tá lá ainda. Olha lá. Pega, filha da puta. Tá avançando a rua. Pega de novo, filha da puta. Quebrado. Ai, caralho. Caralho, por aqui. Falei, quer pegar? Filha da puta. Pegou o quadro. Pegou um só ou pegou os dois? Não, peguei um. Tinha dois? É, tinha dois, tinha dois. Tá aqui. Não tá, não. Vou ser um lascar aqui, galera. Marquei lá, tá? Onde ele vai passar? Tá fudido, vamborei. Vai de novo. Três vezes já. E vai contando. Caralho. Onde foi, parece um maluco. Morreu. O Roberto pegou ele. Ô, tem um da direita aí que tava saindo do gás. Pegando lá o balão. Nossa, tobei. Batei bonito, teu amigo. São dois, são dois aí em cima, no pátio, onde tem o murinho. Ih, o cara tá em cima na esquerda, T-Rex, esperando no gás. Ele tá no gás. Tá saindo do gás. Pablo, vem comigo, vem comigo. Ah, tá. Beleza, beleza. É, vai por baixo, Pablo, que os caras estão em cima de camper. Eu só acho que eu não sei se eu vou conseguir sair vivo ou não. Ah, não morri. Vê se tu consegue ver. Será que eu morri? Eu não morri, não. Eu morri. Uma última que era ruim ainda. Pedi que isso não é o ruim. Não. Não. Os caras estão com uma velocidade bem maior que a minha. Caraca, muito ferrado. A caixa tem dois times lá. Um dentro da casa. Eu vou contigo primeiro, Grimo. Depois eu vou na... Tem um grimo também. Tem um lootzinho aqui, tem. Não é muita coisa, mas... Melhor que nada, né? Tem um plate, tem tudo. Traigo aqui, ó. Traigo aqui atrás. Tem caixa de munição. Caralho, Pablo. Eu jurava que era maluco. Eu também me assistei com ti. Puta merda. Depois eu imaginei que... Ah, meu Deus do céu. Como é que tá, Grimo? Sozinho? Sozinho, cara. Eu morri... Eu morri na... O cara pulou. Eu tava deitado no chão. Não sabia que tinha janela atrás de mim. Pô, o maior bizonho é esse. O cara que eu fiz. Tu não volta, não? Volta, né? Volto, volto. Pega essa caixa de... Vou ter que salvar. Caraca, essa nossa caixa que tá aqui no meio. Então. Não dava pedaço. É porque não dava dano pra pegar, mas agora vamos ver se a gente consegue. Que não dá, peguei. Não dou? Vou pegar também. Não, então. Não dá, velho. Eu tenho caixa de munição, hein. Tem um bagulho que tá carregando aqui do lado. Eu tenho caixa de munição, Grimo. Tem gente aqui, tem gente aqui, ó. Se tiver, já joga aí. Já joga aí, que eu só tenho 50 balas. Onde foi? Tá quebradaço, tá? É. Ele tá quebradaço. Vai ter que sair daí. Aqui dentro? Olha cima, olha cima. Olha cima. Meu Deus, não consigo sair do lugar, mano. Ah, girou. Girou. Ah, não consigo ir. E, caraca, me comprou? Comprei, eu falei que ia comprar. Eu acho que eu voltava ainda. Eu tava com a minha. Tô me vendo. Quem que tá comigo? Ninguém, né? Agora eu vou ficar contigo aí. Pera aí. Fui azarar o cara lá no final. Eu morri por aqui, não foi? E por que que eu morri, não foi? Ah, onde será que tu morreu? Tô me vendo aqui, galera. É o pessoal do monte. Corre, Grimo. Que eu... Que eu... Ali, ó. Ali, ó. Ah, morreu, morreu. Aqui atrás. Me veram. É, tá aqui comigo. Porra, um foi. Ih, caralho. Pessoal dali. Dá até aí, cué. Morreu, morreu. Tá, agora o pessoal das casinhas lá. Residências. Vem pelo castelo mesmo. Vem pelo castelo mesmo. Tô calmo aqui. Solo, solo. Tô comigo aqui. Ai, caralho. Vou pegar essa porra. Vendo aí. Ah, meu amor, puta que caralho. Ué, embaixo? Ele tá fodido, tá? Ele tá fodido, tá vendo gás. Pula, pula, Roberto. Ué, pué, pá. Vai, boneco. Vai, boneco. Vai, boneco. Faz a play. Faz a play. Agora está no gás. Não vai não, caralho. Ah, não tá deixando comprar. Eu tenho pizza. Já comprou, já comprou. Ah. Vou morrer no gás. Ó. Ó. Morri, morri, morri no gás. Ai não, ai não, Grima. Porra, cara. Fiquei preso. Fiquei preso. Ó, ó. A bela aí, ó. Caiu no desquilo, tá? Tem outra aqui, ó. Porra, eu tava bem, mano. Senta aí, amiga. Puta, rachubela. Não, eu jogo duas minas, o cara não explode nenhuma. Olha lá, não explode, mano. Ah, vai tomar no cu. Não ativa a mina de superfície, cara. Joguei no pé dele, cara. Caralho, que sacanagem. Porra. Deixei se matarem um pouco. Quatro times, três times. Cinco pessoas. Tem três aqui. Ali, ó. Espera. Dois times, quatro. Ih, mano. É tu contra três, aí ficou complicado. Ficou ruim, né? É. Ah, deixa eles se matarem um pouco no gás, já que tu tá no telhado. Se alguém tentar subir, aí tu pega. Fica na tua. Não, não tenta matar por enquanto, é. Eu vou te procurar lá dentro. Aí, ó. Aí, no muro, no muro. Eu vi. Segundo, tá bom. Tá bom. Pô, se a mina de superfície é ativa, cara, eu só ia vivo daquela. É que o Roberto não falou que ele tinha. Dava pra te comprar, só que a loja fechou. Não. Qual foi o problema? Eu não vi você indo pro gás, tentar comprar, porque eu tava na briga de tentar ativar o negócio e não ia. Aí ele dizia assim, que não podia ativar, mas eu não tava conseguindo ler. Aí eu tentei, 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 tentei. Não. Eu tava debaixo de uma merdinha de telhado, mano. Era só um negocinho de telhado, entendeu? Aí quando eu andei um pouquinho pra lá, ativou. Aí eu tava tentando forçar, porque eu tava entre o alerta vermelho e a mensagem. Entendeu? Então eu não conseguia fazer os dois juntos. Aí demorou poucos segundos. Aí eu andei pro lado e soltei. Aí quando o Victor tava no gás, aí eu falei... E a loja desativou? Fiquei preso. A loja desativou. É porque ali embaixo também é difícil de voltar, hein? É, a loja desativou, eu não consegui voltar. É. É, eu não consegui, eu tive que dar a volta, porque o boneco não sobe. Ele desce, mas não sobe, entendeu? Aí... É mesmo. Uma merda. Mas foi bom, foi bom. Pô, tava bem lá, mané, matando os caras solo, pô. Foi maneiro. Lá da montanha? É, da montanha. É. Eu lembro que eu fiz um maluco gastar o self, mas eu preferi correr, cara. Aí eu corri, eu não sabia quantos eram. Se eu tivesse na ganância, eu falei... Cara, se eu bater a ganância, o time dele vai me varrer, certeza. Aí eu meti o pé. E dei baile nele, ele ficou me procurando. Eu já tinha dado a volta, subindo na pedra, pra ficar em cima dele. Já troquei de ar.